Uma fofoca chocante. Valéria levantou no restaurante. Gente, eu tenho uma surpresa chocante. Eu tô grávida do Jorge. Todo mundo, ei! O primo levantou. Tá maluca, Valéria? Sabe que esse filho é meu? Todo mundo, uau! E fica pior. O namorado falou, o que é isso, Valéria? Ela disse, é mentira, amor. Ele tem inveja de você, que é destruída a família. Todo mundo sabe que esse filho é seu, minha vida. Todo mundo, ei! O primo falou, e aquele dia no hotel em Búzios, com você vestida de vaquinha? Todo mundo, uau! E fica pior. Eita, que delícia. O namorado falou. Você me traiu de vaquinha, Valéria. Que falta de respeito. Você sabe que eu sou vegano. Ela falou, então prova. Quero ver ele provar. Prova! Tá vendo, amor? Não tem prova. Não existe. Todo mundo, ei! O namorado falou, mas eu provo. Todo mundo, uau! E fica pior. Ele disse, eu sou estéreo, Valéria. Não posso ter filho. Se você tá grávida, esse filho não é meu. Ah, ninguém foi. O namorado foi embora e só se ouvia as palavras doces da Valéria. Inferno! Não. Não.